você quer saber se o virtus é bom para viagem é bom na rodovia então fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar para vocês se o virtus 1.0 tsi é bom ou não na rodovia né lembrando ele tem 128 quilos na hora na verdade não tem 128 cavalos e 20 quilos de torque né mas antes galera não se esquece de se inscrever no canal da gente no picpay vai ter sorteio para os apoiadores de sorteio de fito esportivo tá e é isso aí galera então vamos lá para o vídeo né bom a gente tá fazendo o consumo então a gente não vai falar muito sobre o consumo a gente pode dizer para vocês que o consumo é bom né na rodovia mas agora vamos para as outras considerações né cara é o carro é bem confortável na rodovia é um carro muito confortável é tanto na digibilidade cara agora hoje eu tô no alfabeto também tipo essas desmarchas porque tipo assim acima da terceira marcha ele é um carro que troca muito bem a marcha é não é ruim né então tipo assim é na questão conforto tanto de do motor da sua posição de dirigir é da pegada do carro da direção do do da troca de marcha lembrando que ele é bem confortável ele tem regulagem de volante né de altura e profundidade o volante do banco tem regulagem de altura também do encosto a única coisa que faltou assim para uma viagem foi o piloto automático né piloto automático e limitador de velocidade é que eu lembro quando eu peguei o ônibus cara na rodovia eu coloquei o limitador lá tipo 120 cara você vinha sem preocupação de pisar no acelerador entendeu E aí era que o ônibus é um carro mano bom né então tipo assim você não tinha aquele medo de tomar um que você sabe os carros aqui não você não perceber ele não tem o limitador né você encostar o pé e deixar ele vai 140 160 é foi o que aconteceu ali agora né então eu tinha que ter um limitador com certeza mas de resto o espaço interno dele é muito bom principalmente atrás tem um porta-malas grandes é tem um tem os periféricos aqui porta-copos porta-óculos multimídia comando no volante né então assim só peca mesmo essa questão do limitador e do produto automático tem tinha que ter né cara é mas mas eu acho que a versão mais top tem cara é mas bom vamos lá galera agora vamos na questão de motorização 1.0 turbo como eu falei 128 cavalos né que eu dei até uma enrolada ali e 20 kg de torque né que é o 200 tsi que remete ao torque do carro né galera carro empurra demais na rodovia tá se der uma forcinha mais acelerador como a turbina é pequena você tá 120 160 nem percebe cara então tipo é um carrinho com um motor 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 assim econômico da farol nesse cara aí você pode testar um negócio o galera o cara não sai da frente o nosso 31 golito atrás e assim é aí vai ser da frente podem ver tipo até precisou outra passagem ó e eu nem ele nem mudou de marcha na sexta marcha nossa cara tá 140 já e claro plataforma mqb a mesma do polo então carro ele é super estável ele é muito bem construído o carro é muito firme para fazer curva muito você sente que o carro ele é super na mão então para fazer nós para fazer viagem é que é bem agradável ele é muito agradável cara isso aí é aquela negócio igual a gente falou né motorzão semelhinho em marcha para ultrapassar alguém o ar dele mantém gelada galera não é o ar que mais que ela melhor né não é o ar que mais dela mas ele ele mantém ali né se você aumentar a temperatura colocar no máximo lá depois reduzir ele mantém o que mais é um carro bem silencioso também né não muito silencioso você não escuta nada de fora galera na rodovia você escuta um pouquinho do rolamento do pneu mas é normal é um carro igual qual que foi o carro que a gente pegou que a gente escutava tudo por fora que eu não lembro foi o quid não que a gente escutava tudo o quid e o mob né isso aqui galera você não escuta nada 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 é é galera o consumo tá dos melhores né o resultado dos melhores por conta do trânsito né galera tá não tô falando que o consumo é excelente mas o trânsito tá complicado lembrando que esse carro aqui ele ainda é 2018 então ele não tá com atualização de câmbio nem nada é a gente só fez aquele e como é que foi que negócio que a gente fez que eu não lembro ele recete mas ele volta então não tenho ideia o certo seria a concessionária é olha ele tem porta objetos aqui tem saída de ar atrás coisa que nem objeto tem né o banco dele é confortável tem um revestimento aqui até um negócio do cinto aqui é é um carro bem legal os carros da Volkswagen principalmente pro motorista hoje em dia eu particularmente são os que eu mais gosto de pra dirigir assim sentar no carro e falar vou dirigir pra mim também é eu concordo com você pra mim também é o da Volkswagen não tem igual né na verdade não de hoje em dia acho que desde 2014 pra frente já veio já começou a ser assim sabe por exemplo eu quero muito galera ter um Golf 1.4 TSI porque sei lá cara manual Volkswagen sei lá é outra coisa né cara é uma pegada mais confiável né que você tem nem que outras marcas não tem tipo a Chevrolet também tem agora a Conex uma pegada mais confiável né mas o da Volkswagen a gente dá essa confiança a mais né mas então galera bom a gente já falou sobre o consumo que é bom já falou sobre o motor que inclua bastante já falou sobre o espaço interno o que mais a gente pode falar ah por exemplo ah vamos colocar o som falar do som do carro no motor turbo se você encher o carro de mala pode ficar tranquilo que ele vai andar vai andar de boa vai gastar um pouco mais? vai vai andar bem igual ele tá andando aqui agora é uma coisa boa também é o som né cara aqui o som desse carro é muito delicioso de escutar tem todos os comandos aqui no volante né tipo e olha que esse carro aqui é de entrada né é aqui galera então tipo e a multimídia acho que é a mais rápida né entre a dessa idade assim as como é que fala as concorrências né hoje em dia não sei mas 2018 era uma das mais rápidas então lembra que quando a gente quando a gente foi lá fazer o test drive nesse carro a gente ficou tipo até tipo nossa que da hora essa multimídia pá lembra? galera a gente tem até um vídeo aqui do acho que foi um dos primeiros vídeos do canal né test drive no o eu não esqueço o nome do carro vai falar níveis no 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 cara um carro bem legal tá um carro que se você quiser fazer uma viagem longa pode ficar sossegado tá que você vai ter todo o conforto que você precisa a segurança né e algumas comodidades também né cara que o carro ele não te deixa na mão e é isso aí né acho que o vídeo vai ficando por aqui né não tem mais o que a gente falar sobre o carro né na verdade tem muita coisa galera só que as vezes a gente nem lembra né de tanto que a gente já falou do carro se você quiser saber mais do carro tem aí no tem aí no canal bastante coisa tá e é isso aí até o próximo vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar um comentário um gostei e ajudar a gente no picpay tá e aí no instagram no instagram é me reviews underline vai tá aí no comentário fixado a gente posta stories quase todo dia lá e é isso aí até o próximo vídeo falou